DJ RB solta o beat, ela sacode no baile, o foguinho solta a voz, ela sacode no baile, ela desce, ela sobe, ela joga o bundão, o bundão, o bundão com vontade, ela desce, ela sobe, ela joga o bundão, 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 joga o bundão com vontade, se liga RB, dentro da baila delô, caba fora, traga e transa, DJ solta o beat, mostra, ela mexe, quebra e dança, ela desce, ela sobe, ela joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão com vontade, ela joga o bundão, o bundão, o bundão com vontade, ela desce, ela sobe, ela joga o bundão, o bundão, o bundão, o bundão com vontade, ela joga o bundão, o bundão, o bundão com vontade, ela desce, ela sobe, ela joga o bundão, o bundão, o bundão, o bundão com vontade, ela desce, ela sobe, ela joga o bundão, o bundão, o bundão, o bundão, o bundão com vontade, ela desce, ela sobe, ela joga o bundão, o bundão, o bundão, o bundão, o bundão com vontade, ela desce, ela sobe, ela joga o bundão, o bundão O bundão com vontade DJ RB solta o beat Ela sacode no baile O foguinho solta a voz Ela sacode no baile Ela desce, ela sobe Ela joga o bundão O bundão com vontade Ela desce, ela sobe Ela joga o bundão Joga o bundão Joga o bundão com vontade Se liga RB Dentro da baila é louca Acaba fora, traga e transa DJ solta o beat, monta Ela mexe, quebra e dança Ela desce, ela sobe Ela joga o bundão Com vontade Ela joga o bundão O bundão com vontade Ela joga o bundão O bundão com vontade Ela joga o bundão O bundão com vontade Ela desce, ela sobe Ela joga o bundão com vontade Ela joga o bundão Ela joga o bundão A CIDADE NO BRASIL